Desde 2009, a China é o maior parceiro comercial do Brasil no mundo, à frente dos Estados Unidos e da Argentina. No ano passado, os chineses importaram do Brasil mais do que 23 bilhões de dólares em mercadorias, com destaque para soja e ferro. Além da parceria comercial, a China investe em diversos setores, como energia, petróleo e gás, saneamento básico e construção civil. Investimentos que tiveram ainda mais impulso no primeiro semestre deste ano. Foi lançado um fundo de cooperação no valor de 20 bilhões de dólares, sendo que 75% desses recursos são chineses. A meta é destinar o dinheiro para investimentos em infraestrutura aqui no Brasil. E como a ideia é aumentar ainda mais os negócios, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, se reuniu com empresários chineses. Entre os pedidos, mais agilidade em licenças ambientais para obras. Para este investidor chinês, no setor da construção civil brasileiro, o país é um mercado com muitas oportunidades. Os empresários chineses, eles estão buscando muitas oportunidades. E o Brasil também tem muitas áreas, que é muito avançado, que vale a pena de aprender. O ministro Moreira Franco propôs a realização de um seminário de empresários chineses com autoridades brasileiras para estreitar a parceria comercial e gerar investimentos, emprego e renda no Brasil. Eu propus que fizéssemos um seminário para que nós construíssemos mudanças na nossa legislação para garantir um ambiente de negócio moderno, capaz de incorporar tecnologia, melhorar a produtividade da produção nas diversas áreas no Brasil e, sobretudo, fazer com que nós possamos contribuir para as relações entre duas grandes potências no mundo. Legenda Adriana Zanotto